Oi Tia Didi, vim por meio desse vídeo aqui, prestar minha homenagem a senhora, feliz aniversário, deixar meus parabéns acima dos seus 60 anos Quero desejar muita saúde, que é o que importa, dinheiro a gente dá jeito, mas a saúde é o mais importante, né Tia? E a gente torce que a senhora viva mais de 90, 100 anos de idade, mas com saúde pra estar sempre presente com a gente aí Beijo, prestar minha homenagem a senhora, tudo de bom